Vamos ver hoje para dar um geralzão aqui Eu e Amanda, Amanda está onde? Amanda está se escondendo lá na cozinha, gente Para não passar vergonha com a mãe Olá, gurias e gurias, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Aqui do canal da Flor de Caomila E no vídeo de hoje, gente, vamos faxinar Aqui na Flor de Caomila Vamos também falar sobre decoração E vamos falar sobre plantas dentro de casa Eu sou Angela Cristina, a guria da Flor de Caomila E vamos lá E se você gosta de plantas e decoração e artesanato Fica aqui comigo até o final desse vídeo Porque você vai ver como que vai ficar a minha casa Depois desse faxinão E a dona nossa madama e dona Bolufinha Já está deitada lá, gente, no nosso sofazinho lá Eu vim sentar ali e tomar meu chimarão Gente, ela já veio atrás de mim para ficar ali Já tomei meu café, gente, já fiz chimarão Já sentei, tomei meu café com Deus Já fui lá para fora caminhar Aqui, gente, dentro de casa Eu levei todas as plantas para fora Ai, vou te contar, gente Me deu, assim, esses dias um desânimo Ai, eu levei tudo lá para fora na loja, né? Ai, às vezes a gente fica assim mesmo, né? E agora, eu tô tão animada essa semana, assim E essas mensagens que vocês estão mandando Gente, ai, como que coisa mais delícia, sabe? Tô absorvendo as coisas boas, né? Porque na vida acontecem várias coisas no nosso dia a dia E a gente absorver as coisas boas da vida Aquilo que nos agrega valor, né? Faz a gente se sentir muito melhor, né? E tem me ajudado muito, 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 muito mesmo Continue mandando mensagem Que está sendo muito bom para mim Tanto é que na minha escada aqui, gente Dá só uma samambaia que eu trouxe aqui para dentro Que eu reguei ontem E ai, eu trouxe ela para dentro de volta Levei ela lá para fora Pegar chuva, né? E ai, eu trouxe ela para dentro Depois que deixei escorrer bem Para pendurar ela aqui E ela preencheu bastante aqui, assim, essa parte, né? Mas isso vamos falar ao longo do tempo, né? Vamos lá, gente, trabalhar Porque hoje o dia promete aqui na flor de camomila Daqui a pouco já vou sair E ai, assim, vai indo, né? A gente vai para lá, a gente vai para cá Parece uma coreria E quando a gente está naquele finiquito de limpeza, né? Gente, bora lá aproveitar essa energia Porque não é sempre que a gente está disposta para limpar a casa Mas quando a gente está disposta a deixar a nossa casa muito aconchegante e acolhedora, né? Isso faz parte também Já vou falando, gente Não me julguem, né? Mas a casa está desse jeito aqui, assim, ó De... Nossa senhora, sabe? Eu fui recolhendo a roupa Fui colocando aqui Outro dia a gente coloca para fora A minha estante, gente Não vejo a hora do meu outro móvel ficar pronto, né? Para poder trazer a estante lá da loja de volta aqui, né? Deixei as minhas estrelas de Natal, gente Já está quase na hora do Natal mesmo Então, que vai ficar aqui Aqui, gente, a minha... Eu não tenho televisão Foram uma das escolhas que eu fiz, né, gente? É não ter televisão na minha casa Por quê? Porque não tem nada que presta também, né? Não tem nenhum programa bom Então, eu e a Amanda a gente preza por estarmos juntas Então, eu tenho que recolocar as peneiras aqui de novo A gente não está fazendo fogo mais, por enquanto Por questão da bronquite asmática da Amanda Por causa da fumaça também, às vezes que sai, né? Aqui em cima, gente Falta eu pintar ainda uma parte Porque eu tenho uma escada pequena, né? Então, lá para cima eu tenho que pegar a escada emprestada, né? E para poder pintar a outra parte aqui Vou pedir para o meu vizinho Porque ainda sobrou tinta, né? Quem tira essas teias de aranha, gente? Lá no foro Eu nunca vi como essas aranhas gostam de ficar lá em cima Aquelas aranhas pernudas Eu tenho um pânico de aranha, gente Aí, o meu vizinho deu uma poda lá embaixo De taquara, né? E aí, agora eu fui pegar uma taquara Para eu poder alcançar lá em cima Para eu poder limpar no teto também As teias de aranha, né? Gente, quem não tem... Vocês já ouviram falar aquela frase Que não tem canvado com gato, né? Então, eu não pensei, tive que... Seria tão difícil de tirar as teias de aranha aqui de casa, né? Aí, eu fiz uma taquara aqui, ó... Bem alta, bem comprida Porque o pé direito tem quatro metros de altura, né? E eu tenho só uns 56, não ia dar para limpar Então, eu fiquei pensando para mim Como que eu vou limpar? Esses tempos eu tinha um gancho de bergamota, gente Mas quebrou o galho E aí, agora eu fiz outro, né? Bora limpar E não podia ser uma coisa muito pesada também E aí? E aí Muitas pessoas acham que cuidar da casa dá trabalho. Realmente, cuidar de uma casa grande ou de uma casa pequena dá trabalho. Mas quando a gente faz com muito amor e carinho, tudo se transforma, não é mesmo, pessoal? E muitas mulheres, hoje em dia, se sentem sobrecarregadas com o trabalho da casa. Por quê? Porque muitas vezes trabalham fora e ainda trabalham em casa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já tive essa experiência de trabalhar fora de casa e cuidar da casa, cuidar da loja e cuidar do canal. Durante três, quatro anos, gente, eu trabalhei fora como servidora pública durante 20 anos, né? E foi muito desafiador. Eu estava exausta, cansada, né? E a gente não consegue nem fazer o serviço de fora de casa e nem dentro de casa também, porque às vezes a gente vem pra casa, tem criança pequena, tem roupa pra lavar, tem coisa pra fazer, tem a casa pra organizar. E aí, tudo isso faz com que a gente fique exausta. Eu estava de saco cheio disso, gente, e eu não aguentava mais. Então, eu resolvi largar o meu concurso público de 20 anos pra me dedicar a ser empreendedora, empreendedora da flor de camomila. Aonde? Aonde o meu coração batia mais forte, né, gente? Então, às vezes, a gente precisa decidir. Sabe por quê? Porque eu acabei ficando doente, trabalhando em dois lugares, eu gravava vídeo na hora do meu almoço. Tinha uma hora de almoço, gente, até que eu vinha pra casa, às vezes, comia uma coisa bem ligeirinho, né? E aí, já ia trabalhar de novo, e aí ia gravar, e aí às uma hora já saía depois do meu dia de casa de novo, caminhando, correndo, pra poder dar conta do trabalho, né? E isso foi me desgastando tanto, que eu acabei ficando doente. E aí o médico disse assim, vai, já vai chegar uma hora que tu não vai aguentar mais, e aí o que tu vai fazer? Gente, foi uma decisão bem desafiadora, mas aí eu orava todos os dias, perguntava a Deus, Deus, qual foi? Aí um dia a gente estava tomando meu chimarão ali fora, né, e sempre vinha um beija-flor por trás, assim, e ficava voando ali, né? Ah, eu achava isso tão maravilhoso. E aí eu lembro que um dia eu pedi pro direcionamento pra Deus, gente, eu estava tomando meu chimarão lá dentro de casa, o beija-flor, ele foi lá dentro de casa. E foi a resposta que faltava, assim, pra mim, tomada de decisão, né? Porque eu acredito muito nos sinais que o mundo manda pra gente, e Deus manda sinais, Deus, às vezes, manda pessoas, Deus manda livros, uma mensagem, as vezes que você precisa ouvir pra ter a resposta que você procura, né? Eu acreditei muito naquilo, né? E isso foi uma das coisas que me fez tomar essa decisão. Gente, e eu estou muito feliz com essa decisão. Agora, gente, nunca é só uma coisinha, era só primeiro tirar a teia de aranha que já estava pronto. Agora eu resolvi que vou limpar os vidros, tirar aquelas estrelas lá e organizar tudo aqui dentro do caso, né? Então, assim, a gente vai organizando e organizando, e quando dá aquele finiquito de limpeza, a gente pode aproveitar pra limpar, e eu mostro pra vocês, vocês vão acompanhar comigo. Enquanto isso, a gente vai já fazer um chimarão. Já vamos aproveitar a tarde, né? Toda hora é hora de tomar um chimarão. Vamos fazer, mãe ia dizer, vamos fazer um matinho. Fiz um suco de manga também. Gente, a minha vó ainda está queimando, olha só aqui, ó. Quando queimar toda ela, eu vou trocar, vamos fazer outra, fazer uma diária. E aqui a gente vai esperando a água do chimarão ficar pronta. Agora é só colocar as florzinhas e finalizar, está pronto o chimarão aqui de hoje à tarde. Não pode faltar uma florzinha. Não pode faltar uma florzinha. Gente do céu, olha só, essa casa tá uma selva, parece, né? Eu nunca vi, eu tenho um pavor, é tanta mosca morta, grudada nessas janelas, olha só que dá um pavor que eu vou contar pra vocês, né? Não dava nem mais pra olhar lá pra fora, quase, de tanta sujeira que tinha, né? Ainda falta limpar pro lado de fora, mas isso vai ser num outro dia. Tanta coisa pra fazer que eu até chamei a Amanda pra me ajudar, gente. Mas olha só, já ficou bem mais limpinha a janela, outro dia eu vou armar uma escada pra limpar lá fora. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo, gente. Olha só a bagunça que tá. E a gente resolveu hoje pra dar um geralzão aqui. Eu e a Amanda, a Amanda tá onde? Aqui. A Amanda tá se escondendo lá na cozinha, gente, pra não passar vergonha com a mãe. De tanta bagunça. É que realmente, né, a gente não limpou mais, assim, as janelas. E foi ficando, foi ficando, foi ficando. E aí hoje eu disse pra Amanda, assim, ó, hoje nem que for meia-noite a gente termina de limpar essas janelas. Aí a gente já começou a semana toda, gente. A gente limpou a garagem, a gente limpou o quartinho lá embaixo. Limpamos um quarto do meio lá, que a gente tem algumas coisas pra doação. E hoje foi o dia de atacar aqui a nossa sala, né? Limpando as janelas até agora, gente. Aproveitei também pra tirar umas decorações de Natal que estavam aqui do ano passado. Já tá na hora, quase do Natal de novo, né? Subi ali em cima, gente. Limpei as prateleiras aqui de cima. Ó, também tirei todas as plantas. Levei tudo pra fora. Limpei aquela janela lá. Eu já tenho mosca lá. Grudada lá naquela janela que acabei de limpar. Aqui também agora eu já limpei até na metade. E agora a gente vai pra esse lado aqui também que eu nem comecei ainda. Era tanta teia de arganha lá em cima, gente, que tá 4 metros de altura. Imagina como que eu vou limpar isso, né? Toda hora. Não tem como, né? Então, bora lá trabalhar aqui mais um pedaço aqui embaixo. Não tem como, né? Gente do céu, eu achava que nunca ia parar de limpar. A gente limpava, 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 limpa, limpa, limpa esses vidros. Mas agora, pelo menos, já dá pra enxergar as plantas lá fora um pouquinho, né? Tem tanta sujeira que tem nesses vidros. Pelo amor de Deus, gente. Quanta coisa suja aqui, ó. Então, depois a gente vai limpar aqui. A gente vai tudo estirar tapete pra fora. Amandinha já tá dando uma descansada ali, né, Amanda? Porque, assim, ó, tá árduo o serviço aqui. Amandinha já tá dando uma descansada ali, né? Amandinha já tá dando uma descansada ali, né? Cansada, já tô querendo me sentar igual a Amanda, que já tá sentada aqui de tão cansada que ela tá. Agora, limpei a porta. Parece que eu ia uma porta nova. Por causa que esse ano choveu muito, muito, muito aqui no Rio Grande do Sul. E aí, deu muita umidade, muito limpo, muito mofo, né? E agora, com as janelas limpas, já dá pra sentir um cheirinho de casa limpa, né? E é tão gostoso isso, né? Aquele cheirinho de casa limpa, né, Amanda? Aqui, gente, já limpamos aqui também na parede, também essa parte das peneiras. Agora, já estamos na parte de passar pano, que eu acabei me empolgando aqui. Acabei passando a vassoura e escovando aqui o chão também, pra ficar bem limpinho. Pra ficar aquela sensaçãozinha de gostosa de casa, uma limpinha. E aquele cheirinho gostoso de casa aconchegante. Já tiramos também, aproveitei pra tirar o tapete, limpar tudo, né? E levar ele lá pra fora na rua e passar um pano úmido nele pra limpar a sujeira que ele tava. Gente, agora tudo limpinho já, o chão já tá seco. Bora colocar as coisas de volta no lugar. Nada como aquela sensação, assim, de casa limpa, tudo cheiroso, né? E depois vocês vão ver como que vai ficar bonito e decorado aqui a sala com as plantas de volta no lugar. Parece que o espaço, parece não, o espaço vai ficar com mais vida aqui, gente. Vem aqui olhar comigo. E depois vocês vão ver como que vai ficar bonito e vai ficar bonito e vai ficar bonito e vai ficar bonito. E depois vocês vão ver como que vai ficar bonito e vai ficar bonito e vai ficar bonito. Gente do céu! Olha só aqui, agora que a gente já limpou toda a casa, né? Falta aromar com umas coisas. Essas minhas peneiras aqui, é engraçado porque no verão, quando começa a esquentar a parede, elas começam a cair. Eu já comprei vários rolos de fita dupla face, gente, que não tem funcionado. Não tem dado certo, eu botei preguinhas, né? Agora hoje eu vou tirar tudo daqui e vou colocar uns parafusos pra ver se daí sim vai ficar fixado. Eu não sei vocês, com o que vocês fixaram na parede, gente? Vocês têm peneira na parede? Comenta aqui com o que vocês usaram pra furar, pra fixar elas na parede. Aqui em casa eu já tentei fita dupla face, já tentei outras coisas e não deu certo. Então hoje eu vou tirar tudo daqui que eu já tinha colocado e vou fixar as peneiras e também vou aproveitar pra colocá-las um pouquinho mais pra cima. Porque assim, ó, quando eu coloco aqui esse quadro, elas quase não aparecem, né? Então eu vou aproveitar pra tirar tudo e deixar tudo bonitinho novamente! Vem ter! Vem ter! Gente, agora eu já finalizei a colocação das peneiras. Vou contar pra vocês que foi bem desafiador mesmo, né? Vou mostrar depois os detalhes logo aqui dos parafusos que eu usei, qual que eu achei melhor, né? E agora limpar a poeira, porque dá poeira, né? Pra gente mexer com furadeira, toda vez que a gente faz o furo, dá pó. E agora eu vou limpar essa parte aqui também, porque o restante da casa a gente já limpou e ficou tudo muito lindo, gente. Então, às vezes a gente deixa bastante tempo pra limpar. Nossa, parece que eu ganhei aqui uma porta nova de tão limpinha que ficou. E as janelas, né? Tudo limpinho, né? Isso dá um outro ar, dá uma sensação assim de casa limpa, de aconchego, que dá vontade de ficar em casa, né? Então eu usei esses parafusinhos, gente, que são triangulares assim, ó. Aqui nem dá pra ver, ficou bem escondido, olha, aqui ficou mais pra frente. E assim foi indo, ó. Mas agora pelo menos tá bem firme as peneiras e eu espero que não caem mais. Eu aproveitei também pra erguer um pouco essa parte aqui embaixo, essa última careira. Aqui embaixo tá aparecendo até a fita do praface, gente, ela tirou até a tinta, né? Mas grudar a peneira, que era pra grudar, não grudou. Então, por isso que eu acabei trocando, porque não tava legal do jeito que tava ficando. E agora, gente, olha só como ficou bonito. Vocês tão vendo como a gente, às vezes, só reorganizando as coisas, né? Trocando de lugar, mudando a composição, mudando a estrutura, já faz uma diferença enorme, né? E olha essas casinhas pequenininhas ali, pintadas à mão que eu faço, que ficou um charme. Isso daqui eu adorei, gente, como ficou bonito. Aqui, gente, tô pensando em fazer umas outras casinhas, né? Pra ficar bem bonita agora pro Natal. Vocês querem ver como é que eu vou fazer, gente? Vocês comentam casinha, que daí eu vou tá fazendo esse vídeo pra vocês. Se tiver muitos comentários com a palavra casinha, aí eu vou fazer um vídeo com vários modelos de casinha pra vocês estarem se inspirando e decorar a casa de vocês. E olha só que coisa mais linda que fica. Gostei dessas hortências também, que eu desidratei. Esse quadro aqui, gente, de hortência, que eu sou apaixonada, que eu acho muito lindo demais, ficou maravilhoso. E agora, gente, é só colocar as coisas de volta no lugar pra gente ver como é que vai ficar tudo lindo e decorado. E aí Amém. 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 Gente do céu, olha só como a casa ficou completamente diferente, né? Com janelas lavadas, né? Casa organizada, aquele cheirinho de casa limpa que a gente tanto adora, né? E isso faz toda a diferença, né, gente? Amanda disse, minha mãe, agora dá vontade de ficar aqui dentro novamente, né? Já escutamos uma musiquinha de Natal. Aqui por aqui a gente gosta bastante, gente, de música de Natal. Inclusive a gente foi no Sebo e comprou vários discos de Natal. Olha só que coisa mais linda a gente poder ouvir essas músicas antigas, né? Eu gosto bastante, né? E isso traz um conforto muito grande pra gente, né? Então aqui agora já arrumou tudo, né? Vou mostrar um pouquinho mais de detalhes pra vocês, pra vocês se inspirarem e organizarem a casa de vocês também. Vou começar mostrando, gente, aqui a escada que eu tinha levado todas as plantas pra fora. Vocês sempre me pedem, ai, Ângela, como que tu faz pra regar as plantas, gente? É muito simples, eu tiro cada vasinho do vaso, levo lá pra fora, rego tudo, deixo lá fora, deixo escorrer a água toda e aí eu trago aqui pra dentro, né? Ai, Ângela, mas isso dá trabalho, né, gente? Aqui em casa, pra mim, isso não é trabalho. Trabalheira deu pra limpar tudo e colocar tudo de volta no lugar, mas mesmo assim foi algo muito prazeroso, algo gostoso de fazer, né? Então quando a gente tem essa coisa na cabeça, né, que tudo dá trabalho, né? Tudo vai dar trabalho na vida se você pensa dessa forma, né? Aqui a gente pensa em deixar a casa organizada, deixar tudo gostoso, né? Pra gente poder sentar aqui, ler um livro, pra gente poder sentar ali e conversar eu e a Amanda, pra Ana também, né? Então ontem a gente tirou o dia aqui pra gente curtir aqui todo esse espaço gostoso que a gente tinha arrumado. Elas gostam de escutar música de vinil também, né? É uma coisa simples também, mas que traz todo esse aconchego, né? Então a gente gosta dessas coisas, assim, e a gente não vê trabalho nisso. A gente faz com muito amor e carinho. Olha só, agora recoloquei essas peneiras aqui, gente. Às vezes eu fiquei pensando, gente, que a gente às vezes é testado, né? Pra que a gente não consiga arrumar, pra que a gente tenha confusão na nossa vida. Porque uma casa, quando ela não está organizada, a gente se reflete na nossa vida também. E essa coisa, gente, de eu não estar com a sala organizada aqui e a cozinha também, porque é tudo um espaço só. Então quando a gente tá lá na cozinha, cozinhando aqui, né? Inclusive daqui a pouco a gente vai preparar o almoço, né? A gente olha pra cá, a gente dá de cara com esse verde e tudo, sabe? Parece que falta quando eu tiro pra fora as plantas, né? Quando eu levo alguma decoração lá pro jardim também. Parece que falta uma coisa dentro de casa, né? E assim fica tudo mais aconchegante e acolhedor. O filtro dos sonhos que a gente gosta, né? Essas coisas que a gente gosta, eu procuro colocar na casa, tudo coisas que eu gosto, gente. Já falei aqui no outro vídeo, né? Que eu tinha móveis muito escuros, coisas que deixavam o ambiente com uma cara de pesada, né? Aí eu vendi tudo, gente, e fui trocando aos poucos, né? Aqui a gente colocou esse móvelzinho pequenininho aqui, porque o outro tá lá na loja, né? Vai vir pra cá. Depois que vai vir a outra peça lá da loja também. Coloquei as plantas, gente. Olha só como as plantas, elas fazem diferença no ambiente, né? Vocês viram quando aquele ambiente tava tudo sem planta, sem móvel. Parecia que tava vazio, que tava gelado, que tava frio. Agora, parece uma casa com vida ativa. Ela chama a gente pra viver. Chama a gente aquela coisa de casa de vó, sabe? Com uma mantinha no sofá, com uma almofadinha, sabe? Com um guardanapinho, com pipeloia, né? Então, essas coisinhas que tinham muito antigamente e que eu gosto, não sei se vocês gostam também, mas eu gosto bastante disso, né? Olha só que coisa mais linda, gente, isso daqui, ó. A almofada, com uma mantinha de crochê. Ainda falta fazer todos os barbantinhos, gente, pra mim colocar aqui. Eu não tive tempo pra fazer. E olha só como fica bonito, né? Ai, fica tão aconchegante essas coisas assim que eu fiz ali, né? A planta grande, desse lado. Olha só que coisa mais linda, gente, que ficou. Essas plantas pendentes aqui, assim, formando uma cascata no espelho divino, né? Mantinhas espalhadas pela casa, sabe? Então, tapete de palha. Olha essa planta aqui, gente, que... Que coisa maravilhosa que fica, né? Então, não dá trabalho quando você faz as coisas com amor e carinho. Dá trabalho quando você acha que é algo que... Um sacrifício, quando é algo pesado, daí sim. Mas olha só que casa linda que ficou, gente. O que vocês acharam? Quem aí gostou, comenta aqui. Ângela, coisa mais linda essa sala, né? Então, gente, olha só. Fica uma casa com gigante, acolhedora, né? As gurias disseram, agora de manhã a gente mandei um vídeo pra Ana escutando música de Natal. Ela disse, mãe, que vontade de voltar ali hoje, né? E ficar ali com você só escutando, escutando o galinho, escutando a galinha, né? Eu prezo muito, né, gente, por esse saúde e bem-estar emocionado. E quando que a gente traz as plantas pra dentro da nossa casa, né? Isso promove uma sensação de paz, tranquilidade, de saúde, bem-estar. Porque estar próximo da natureza, gente, é estar próximo de Deus, né? Quem não quer estar próximo de Deus? Quem não quer estar com a cabeça tranquila, em paz consigo mesmo, né, gente? Porque eu sempre digo pra vocês, não tem nada mais nesse mundo que seja melhor do que estar em paz, né? Então, gente, eu amo a minha casa, eu amo estar em casa, eu amo ficar colocando as coisinhas no lugar, eu amo e sou grata por todas as bênçãos que Deus coloca na minha vida. E olha que lindo isso, né? Então, a gente, o externo da gente é aquilo que a gente transborda em nosso coração. Então, que a gente possa transbordar coisas boas, fazer coisas boas, pra sim fazer um mundo melhor, né? Vocês não concordam com isso, né? E quanto mais coisas boas a gente compartilha, quanto mais coisas boas a gente faz, mais coisas boas o universo de Deus traz pra gente de retorno, né? Dar e receber, esse é o fluxo da vida, né? E todas essas plantas, gente, os edifícios de decoração, as luminárias, né? As velas, os colares, as casinhas, as tabuinhas, né? As plantas, as cestas, a luminária também, né, gente? As almofadas, tudo isso está disponível na nossa loja online. Vou deixar aqui o link, aqui embaixo, pra quem quiser adquirir alguma peça e decorar a sua casa com plantas também, né? Olha só, tem uma casa linda, maravilhosa e aconchegante. Olha só que coisa mais linda. Inclusive, gente, esse espelho divino também, ele está disponível na nossa loja online. Então, se você gosta de uma decoração aconchegante, acolhedora, e gostaria de ter uma casa aconchegante, que traz memórias afetivas, que traz aquele quentinho no coração, as nossas peças, elas estão disponíveis e podem ir aí pra sua casa. O link da minha loja está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal da Flor de Camila, que é de graça e não custa nada. Um grande beijo da gori da Flor de Camila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo se vocês querem aprender a fazer as casinhas que eu vou estar ensinando pra vocês. e aí não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam que eu vou estar ensinando pra vocês. e aí Amém.